Ela, ela, ela se quer o Caio Paz Tô, tô, tô sentando pro Gbis A Bill, ela bate o fio Já tá me ligando e quer que eu vá buscar A 3, ela nunca fez Vou levar uma amiga pra poder te ensinar O jeito dessa vida é maluco O jeito dessa vida é maluco Se posiciona em frente ao picador Cê mudou e 무서ia no g 팀 Enquanto eu bato dentro da sua amiga, cê julhou Tá o curso de Anjaliia, você é nunca mais o método E o jeito dessa vida é maluco O jeito dessa vida é maluco Se posiciona em frente ao picador Cê mudou erup.. Enquanto eu bato dentro da sua amiga, cê julhou Tá o curso de Anjaliia, você é nunca mais o método Encosta na parede Deixa eu peletar, vou matar sua sede Você sumiga pra me dar Ela tá soltando, tô jogando blood rock Balando o vulto que eu sei que eu vou dar Falou que tá voltando, nunca mais ia embora Dançando pelada de cansa em casa Ela tá soltando, tô jogando blood rock Balando o vulto que eu sei que eu vou dar Falou que tá voltando, nunca mais ia embora Dançando pelada de cansa em casa O Instagram é muito cash sim, contaria nós investe fim Toma aqui meu cartão black, pra gostar Posso um drink e pego uns mac Que hoje o corpo é tão mac Depois só vim no boquete, sem arranhar Joga essa bunda pra cima, depois você fila, não pode parar Menina, não se divina, eu trouxe sua amiga pra te acompanhar Eu sou de mac, faz ping-pong Olho puxado, pique de Hong Kong Fogo no bumbum, eu discuti-tchê-tchon Ela tapei toda, tipo bong-pong Acabou de fazer video, eu parei sentada Pega sua amiga, que é maior de vida Chega a bala aqui da liga, dentro das águas Amor banho de piscina, pela like da man Acabou de fazer video, eu parei sentada Pega sua amiga, que é maior de vida Chega a bala aqui da liga, dentro das águas Toma banho de piscina, pela like da man E já que tu quer essa vida, maluca E já que tu quer essa vida, maluca Se posiciona em frente, a pigadoura Se me desone, pro te arrecadoura Enquanto eu boto o teto, sua amiga, sem churro Enquanto eu boto o teto, sua amiga, sem churro Olá de sexologia, mas é, nunca masturro E já que tu quer essa vida, maluca E já que tu quer essa vida, maluca Se posiciona em frente, a pigadoura Se me desone, pro te arrecadoura Enquanto eu boto o teto, sua amiga, sem churro Enquanto eu boto o teto, sua amiga, sem churro Olá de sexologia, mas é, nunca masturro Enquanto na parede Deixa eu peletar Vou matar sua estende Você e sua amiga, vai me dar Ela da 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 diggao, caiu pai Caiu intacto, só sentando pro leon Teaching hay ver detrada